Eu venho aqui no meio, oh, te chama, oh, oh, te chama, oh, vou sentir teu cheiro solto no ar O teu rosto não saiu da minha boca, fecho os olhos e posso te tocar A saudade tá me deixando louca, e pra mim a gente vai se encontrar Nesses dias ela tá chegando, e o meu coração enfim vai respirar Vem que a nossa história tá começando Muito, 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 gente, não é o que eu estou a ver, eu estou a ver